Todos sonham em alcançar a glória eterna. É preciso garra e desejo de triunfo. Porque nos momentos mais difíceis que as lendas são forjadas, essa é a chance de mostrar à América quem merece ser campeão. Próximo sábado, a partir das três e meia da tarde, começa o pré-jogo para Palmeiras e Flamengo. Sintoma de um grande jogo. E às cinco horas, a bola rola para a grande final da Libertadores 2021. A emoção é aqui, no SBT.